Música Pathy, o Marcos Fernando perguntou Por que as coisas ruins o universo responde rapidinho e para as coisas boas que queremos não acontece nada? Seria porque o universo é mauzinho? Você pensa uma vez negativo e já acontece o pior. Quando você pensa um milhão de vezes positivo, nada acontece. Muito bem! E aí, gente profunda, vou responder essa pergunta não só para o Marcos, mas para todos vocês que estão me vendo, que estão me ouvindo, porque essa é uma pergunta de muitas pessoas. Então, quando tem essas perguntas que a gente acha que vai ajudar muita gente, a gente traz aqui para o vídeo e responde para todo mundo. O Marcos, que fez essa pergunta, ele está com a ótica dele invertida. O sistema de crenças dele, os paradigmas que ele tem, a educação, a maneira que ele foi criado, tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, tudo que ele escutou na vida, fez com que ele acreditasse nisso. O universo é um mecanismo que funciona de forma justa e ele responde energeticamente às vibrações que você emana. Então, Marcos, deixa eu ler de novo a pergunta, porque tem várias perguntas dentro da mesma e eu vou respondendo por partes, ok? Então, o Marcos pergunta, por que para as coisas ruins o universo responde rapidinho e para as coisas boas que queremos não acontece nada? Comigo acontece justamente o contrário. Eu penso em coisas boas, elas já se manifestam. E coisas ruins, elas levam muito tempo para se construir, para se manifestar. Então, Marcos, isso tem muito mais a ver com o que você acredita, com o tipo de crença que você construiu ao longo da sua vida, do que com o universo. O universo não é mauzinho, não. Ele é justo e ele responde energeticamente à sua vibração. Dentro de você, você está alimentando mais a parte negativa do que a parte positiva. Você tem mais pensamentos ruins do que pensamentos bons. Você tem uma quantidade maior de paradigmas negativos do que paradigmas construtivos. Então, é justamente por isso que quando você pensa numa coisa ruim, se manifesta mais rápido do que quando você pensa numa coisa boa. Vamos lá. O universo é mauzinho? Não, ele não é mauzinho. Ele é justo. E ele vai responder para você de acordo com aquilo que você sente. Às vezes, as pessoas dão muito crédito para a mente, acham que é só pensar, mas não. Tem as suas emoções. E as nossas emoções e sentimentos, elas produzem muito mais coisas no universo do que a nossa própria mente. Tanto que tem uma pesquisa de neurociência que fala que o campo de energia do coração é 5 mil vezes mais potente do que o campo de energia da mente. Então, talvez você pense coisas boas, mas você sinta coisas negativas. Então, mesmo que você tenha um pensamento bom, se você ficar o dia inteiro sentindo raiva, reclamando, criticando o mundo, esse seu pensamento bom não vai conseguir trabalhar a quantidade necessária para eliminar tudo de ruim que você está sentindo. Então, presta atenção no que você sente. Porque, às vezes, o que você sente realiza muito mais coisas do que aquilo que você pensa. E vamos ver aqui o restante da pergunta. Você pensa uma vez negativo, já acontece o pior. Quando você pensa um milhão de vezes positivo, não acontece nada. É, isso pode estar se manifestando na sua vida. Porque se eu ver, por exemplo, os nossos alunos, né? Todos que fazem curso com a gente há mais de 15 anos. Se eu for ter uma referência nas pessoas que eu atendi em consultório e até na minha própria vida, não é assim que acontece. Então, acho que você está usando uma referência pessoal para tentar explicar um fenômeno coletivo, certo? E você precisa prestar atenção primeiro no coletivo para depois trazer a experiência para o seu lado pessoal, ok? Então, tenho certeza que se você fizer reforma íntima, se você continuar buscando autoconhecimento, melhorar o padrão dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, ligeirinho, rapidinho, você vai estar atraindo tudo de bom para a sua vida. Tá bom, Marcos? Espero que a minha resposta tenha te ajudado e tenha ajudado todo mundo que está aí me vendo. Olha só, eu quero te fazer um convite. Se você é dessas pessoas que acreditam, né? Que você pode estar sofrendo com mal olhado, com praga que alguém lhe rogou, né? Se você sente que tem energia nociva à sua volta, se você sente que tem energias densas que muitas vezes você não consegue bloquear nem impedir que se afastem ou se aproximem de você, entra nesse link que está aqui embaixo. Tem o e-card aqui em cima também. Tem o link aqui na descrição. Clica aqui e entra para um grupo de WhatsApp que a gente está montando. Então, clica aqui, se inscreve, tá bom? Entra nesse grupo de WhatsApp que vai fazer muita diferença na sua vida. Um grande beijo, muita luz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto